Meu nome é Alessandro Maia, tenho 17 anos, moro em São Paulo e minha profissão é cantor. Desde 4 anos eu canto e meu pai sempre me incentivou. Teve um show do Guilherme Santiago, a gente levou ele lá pra participar. E ele outro dia falou, pai, você tem coragem de ir pra São Paulo comigo pra me seguir a carreira de cantor? O meu pai e minha mãe abandonaram tudo por causa da minha carreira, né? Quando eu morava no Mato Grosso, eles abandonaram a profissão deles. Viemos pra São Paulo, ele tinha 10 anos, né? Tudo pra apostar na minha carreira e eles acreditam muito em mim, né? Estamos batalhando, correndo atrás. Não é fácil, né? Tem que batalhar e acreditar muito, né? E é por isso que eu tô aqui hoje no X-Factor pra representar o sertanejo, que eu amo. E a galera conhecer mais meu trabalho e eu pretendo cantar aí até lá meus 60 anos de idade. Oi, gente! Opa! E aí, tudo bem? Tudo beleza. Como é que você chama? Alessandro Maia. Alessandro Maia. Quantos anos você tem? Tenho 17. 17 anos. 17 anos. Da onde você é? Então, a minha história é um pouquinho longa. Na verdade, eu sou paranaense. Aí eu morei no Paraná até os 7 anos. Quando eu completei 10, eu fui morar em Mato Grosso. E daí, minha primeira vez no palco foi com o Guilherme Santiago. Aí eu cantei e eu falei, meu pai, pai, abandona toda a sua profissão, que nós vamos pra São Paulo agora, que nem o Zé de Camargo Luciano. E aí meus pais largou tudo, né? Pra vir pra São Paulo, pra tentar ir na música e tô há 7 anos aí batalhando. Tô curioso pra ouvir você cantar, então, depois dessa história. Isso aí, obrigado, viu? O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar O pretexto, o motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor E do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto todo o tempo Pensa assim, eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração É Alessandro Maia Pra cima, moça Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto todo o tempo Mesmo assim, eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto do coração O que temos pra hoje é saudade Obrigado Obrigado Tudo bem aí? Tudo bem aí? Foi lindo, né? Foi lindo Obrigado Gostou? Eu só adorei, amei Amei mesmo, viu Fernanda? Que bom Alessandro Alessandro Eu tô aqui sentado pensando Que horas vai aparecer um garoto cantando o sertanejo atual Cantando bem, com um sorriso bonito no rosto Obrigado Com carisma Com personalidade Obrigado Obrigado você Eu fiquei um pouco nervoso Porque é uma responsabilidade muito grande estar cantando pra vocês Porque vocês tem anos de estrada Então eu quero dizer que é uma honra muito grande estar cantando pra vocês aqui hoje Obrigado Você defendeu demais Muito bem o seu estilo Você tem personalidade, afinação Bonito Levantou a galera Alessandro Alessandro, eu gostei de você também Achei que você mandou muito bem Você, apesar de novo, já tem, parece uma experiência no palco Claro, você canta desde novinho Mas tem tantos, tantos cantores sertanejos bons Eu procurei um diferencial em você Eu não sei se eu encontrei ainda Rick Você nasceu pra brilhar, garoto Sim Obrigado Alessandro Eu vou confiar que você tem um diferencial E vou votar sim também Obrigado É muito sim Sim Obrigado Quatro sims, Alessandro Seja bem-vindo ao X Factor É isso aí, moleque Obrigado, gente Obrigado mesmo Te amo, Fernanda Você, você deu sorte pra ele Eu dei sorte Vocês também deram sorte Obrigado por assistir a este vídeo E não deixe de seguir a gente aqui no YouTube E nas redes sociais